E hoje nós estamos aqui com ela, Letícia Linhares, engenheira agrônoma, formada aqui também na Federal de Goiás e nós vamos falar sobre a carreira dela, sobre a vida dela e muita coisa legal, não é não Letícia? É isso aí, mulherada que está assistindo o vídeo, quer saber um pouquinho mais, vem com a gente! É isso aí, bora para o vídeo! Bora, vem! Muito bem turma, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Estrada de Chão e nós estamos trazendo aqui para mais um quadro na Estrada de Chão com elas, a Letícia Linhares que é engenheira agrônoma, formada aqui na Federal de Goiás, tudo bem Letícia? Tudo bem Pedro, tudo bem galera? Primeiramente, muito obrigado aí pelo seu tempo aí, vim aqui no amanhã dessa aqui de sábado você podia estar em casa assistindo o Netflix, assando uma carninha? Vim aqui, caminhando, fazendo atividade física Coisa boa! Pois é Letícia, você acredita que o povo assiste, assiste os vídeos aqui do canal e não inscreve no canal? Não acredito gente, vamos ajudar a divulgar conteúdo bom, muita informação, vocês tem que inscrever tem muita coisa boa aí, pode inscrever porque eu já estou inscrita É isso aí, então inscreve no canal, deixa seu like, comenta e compartilha para a gente defender ainda mais a bandeira do agronegócio Mas vamos lá, Letícia, quem é a Letícia? O que a Letícia está fazendo aqui hoje no canal de Estado de Chão? Conta para a gente Bom Pedro, sou a Letícia, tenho 27 anos, sou daqui de Goiânia mesmo, a gente formou na Federal de Goiás Você formou que ano mesmo? Eu formei em 2016 2016 2016, 3 anos depois de mim Foi, estudo? Tempinho bom, hein? Mas a gente lembra de se ver na faculdade Sim É, e por que que eu escolhi agronomia também, né? Muitas meninas aí que às vezes, ah, não sabe se entra na atividade no ramo do agro É, eu não tenho família na atividade, eu não tenho, é, vô que é produtor rural, meu vô ele tira um pouquinho de leite só, mas Aqui perto de Goiânia? Aqui pertinho de Goiânia, mas é uma fazendinha pequena, não é nada assim, exploração comercial mesmo E aí convive na fazenda, né? Você acaba gostando mais da parte do agro Aí a gente sempre fica naquelas, veterinária ou agronomia? Ou zootecnia, por exemplo Ou zootecnia E eu sabia que eu queria alguma coisa da Agrárias No campo? No campo, por que? Eu conheci algumas pessoas também do nosso ramo E aí você vai conversando, a gente vê que tem um leque de opções Que não é só uma profissão voltada para a força braçal Exatamente Ou só porque tem que ser uma pessoa chucra, tem que ser muito bruto Tem que ser matuto, né? Um peão da roça Não, não Inclusive quando às vezes, já passei muito por essa situação, viu meninas? Que a gente anda mais arrumadinha, gosta de se produzir e pergunta Nossa, mas você é agrônoma? Nossa, nem parece Nem parece Parece que você fez design, parece que é arquitetura Pois é, a gente entrevistou a Marina esses dias, né? Ela até vai ficar aqui na galeria dos canais, do vídeo aqui do canal Quem quiser depois assiste, a Marina falou a mesma coisa Falou? Porque a Marina também trabalha com a parte de comércio internacional, né? E ela falou que o pessoal quando olha para ela assusta Mas você é engenheiro agrônomo aqui? Toda bonitinha, arrumadinha? É, é até um pouco de... é uma crença que a gente tem na nossa cabeça, né? É um preconceitozinho, eu acho Porque de achar que a profissão vai definir o seu estilo Vai definir quem você é Não tem isso, a gente pode ser nós mesmos Vestidos, descolados, gostar de usar a roupa que quiser Independente da profissão Claro que a função que você exerce, às vezes, requer uma botina Porque você precisa pisar na lama É, às vezes um assistente técnico ali Tem que montar dia de campo Tem que montar ensaio Tem que montar apresentação ali a campo Não tem jeito, né? Tem que... Aí tem que botar a mão na massa mesmo, né, Letícia? Mas também não é nada impossível, né? E o pessoal também ajuda muito no campo Você pode contratar a gente pra te ajudar, né? Claro, é, isso que eu ia falar Não requer força braçal, né? Mas a gente tem que ter proatividade Às vezes, se precisar, uma vez ou outra faz Mas não é sempre, não é uma regra Você sempre consegue ajuda Você tá ali trabalhando Quem for pra essa área, né? Realmente do campo Entendi Então, assim, voltando ao que eu tava explicando Do porquê fazer agronomia Não é só essa parte de campo Ela pode ser envolvida Muita parte de negociação Paisagismo Ixi, aí eu já tive uma experiência Com paisagismo também A gente tem que conhecer Pra saber se não gosta Então, eu já experimentei muita coisa aí Pra definir o que eu ia gostar E agora, indo pra parte da carreira profissional da Letícia Aí, Letícia, você formou aí Tem quatro anos, né? Desde 2016 Cinco anos Vai fazer cinco anos agora Você formou no meio ou no começo? Era pra ser final de 2015 Teve greve Foi pro começo de 2016 Legal E aí, Letícia Como é que foi, assim, sua ida pro mercado? O que você sentiu de dificuldade? O que você acha que podia ter feito melhor? Não podia? Enfim, dá um panorama desse aí pra gente Quando a gente forma É aquela dúvida assim Nossa, já vou começar no mercado de trabalho E agora, né? E agora E eu tive a oportunidade de fazer o intercâmbio Já, logo quando eu formei Aí eu fiz pela faculdade mesmo Fiquei seis meses nos Estados Unidos Que é o cinturão do milho Acho que a turma aí já viu falar Corn belt Corn belt E aí Qual corn belt é ali na Iowa? Iowa Lá no centro mesmo No centro mesmo É o Goiás dos Estados Unidos Isso É quase isso Goiás-Mato Grosso ali Que legal E aí Foi uma experiência pequena do agro fora Mas o foco principal era experiência de vida mesmo Não era querer ficar lá, trabalhar lá Você ficou quanto tempo? Seis meses Seis meses Foi pelo Ciências Sem Fronteiras, aquele programa? Não, não foi pelo Ciências Sem Fronteiras Na época precisava de Enem Eu nunca tinha feito Enem Agora já é uma exigência, né? Foi mesmo só por contato com o diretor de intercâmbio da faculdade Entendi Conhece os professores de lá Se teve a oportunidade Aí você foi Bacana E aí rasgou o inglês? Ficou boa no inglês? É, era pensando mais no inglês e experiência de vida Porque a gente forma e já quer trabalhar desesperado, né? Nossa, se eu não entrar no mercado de trabalho logo eu vou ficar fora Aí pega e já entra no mestrado, no doutorado Nunca trabalhou assim no mundo corporativo E quando vê já foi Quando vê já foi Já tá A gente se considera já mais velho Já tá com família E fala não Aí eu não consigo mais ter uma experiência E fica com receio de largar tudo Então O pessoal que tá quase formando Ou que ainda tá na faculdade Minha dica A hora é agora De procurar uma experiência diferente Uma experiência fora Eu também arrependo, viu? Na época da faculdade tinha Não sei se você lembra da CAEP Não Que é uma empresa que é focada em parcerias Eu passei no processo todo dia pra ir pra Austrália trabalhar com confinamento de gado de corte Eu sempre fui apaixonado por pecuária, né? E na última Passei por todo o processo No último minuto eu desisti Não sei porquê Mas arrependo Não, Pedro Mas Não, é gente Faz parte Mas é porque não era pra ser É, claro Também Arrumou outros caminhos, né? Com certeza Aí você voltou Aí você formou Formei Ficou meio que assim Eu já tinha formado e fui Na verdade Ah, entendi Por isso que eu ficava Ah, será que eu vou pro mercado de trabalho Ou eu vou Entendi O intercâmbio Quando eu voltei A gente fica Ah, e agora? Eu vou procurar emprego Não emendei um estágio no emprego, né? A gente volta assim Entendi Perdido Aí eu fiz o estágio na empresa que eu tô hoje Inclusive É... Chamar Pode falar uma coisa? Pode falar, pode É a HL, distribuidora aqui de Goiânia Eu fiz estágio na época no comercial E vi que era o que mais assim Tava desenvolvendo pessoas A gente consegue desenvolver N habilidades no comercial Porque você tem que ser técnico Você tem que ter jogo de cintura Lidar com pessoas Tem que ter a malícia do jogo ali, né? E sem esquecer da parte técnica Que não é só vender e ganhar dinheiro, né? É... Eu fiz estágio na época Terminou Eu não tive a oportunidade de ser contratada lá Porque eles não tinham mesmo... Não teve oportunidade na época? É Acontece, normal É normal E vida que segue Aí eu fiquei seis meses desempregada Procurando outras oportunidades Então... É normal, viu, gente? Você não termina um estágio e já vai sendo contratado Nem sempre Nem sempre Nem sempre Pode ficar tranquilo que tem seu processo Às vezes eu fiquei seis meses procurando um lugar E aí até que apareceu Aí eu tive minha primeira oportunidade numa venda de balcão Que foi uma escolinha mesmo Nossa senhora! Você aprende de tudo Tem que vender de tudo De tudo Você tem que saber de tudo também, né? Desde tomate, alface, soja, milho Até vender inchado eu tive que vender E aí você pensa Nossa, nunca mexi com isso, né? É possível aprender As pessoas Quando vê Aí eu entro em mais uma situação que eu passei Por ser mulher E às vezes ter um pouco cara de mais nova Assim Quando eu estava no balcão Você tem que estudar muito Às vezes não passava muita credibilidade Infelizmente eu passei por essa situação O pessoal Nossa, não sei se você é estagiária Mas eu já estava ali Trabalhando Contratada E aí Por ser novinha O pessoal não dava muita credibilidade De achar que você não entendia muito do assunto Entendi Então a gente tem que estudar muito Para quebrar essa barreira também Não, claro Com certeza É porque assim Às vezes Muita coisa Desse sentido De preconceito Que eu vejo Às vezes muitos preconceitos Às vezes estão na nossa própria cabeça Então assim Às vezes a gente tem que se posicionar mesmo E falar assim Não, não é isso que está acontecendo Até que seja uma coisa assim Que a pessoa Eu acho Na minha opinião, né? Mas enfim Eu acho que hoje Na sua turma Eu acho que já era diferente Na minha época Quando eu entrei na faculdade Eram seis mulheres na turma Só isso Era muito pequeno Na sua já era diferente Não, na minha já era cinquenta por cento Pois é E isso aí já é tendência E já está bem equilibrado Já na agronomia A gente vê muito Aí entrevistei aqui várias mulheres Aqui no nosso canal E todas elas compartilharam Da sua mesma visão E aí hoje Hoje a Letícia também está atuando Com soja e milho Estou Aí Desse processo aí Eu sempre fiquei na área de soja e milho Cereais Morei no interior um tempo Qual cidade você morou? Morei em Vianópolis Oh, é Você morou lá do meu lado Eu moro em Silvânia É mesmo Quando você estava indo para lá Eu lembro Fiquei uns dois anos e meio Lá na região Outro desafio também Não conhecer região A gente não morou lá Não é filho de alguém Porque no interior todo mundo Ah, é o filho do fulano É o filho do ciclano A gente não Qual empresa você ficou lá? Eu fiquei e passei por três empresas lá Porque eu comecei mesmo Meu primeiro emprego foi lá No balcão de Vianópolis Na loja da Araguaia Cheio demais E aí Depois do balcão Eu já fui para uma revenda Depois trabalhei na Timac Aí já era campo E o desafio que eu ia falar É esse De andar nas estradas Você fazer campo Lugar que você não conhece É Tem muito preconceito ainda Infelizmente Tem Um pouco de É assédio É isso mesmo Não é um assédio mesmo Propriamente dito Mas assédio até de Pequenas ações Assim do povo Vou dar o exemplo Ah, vamos levar a Letícia Para me ajudar a vender lá Porque ela é bonitinha Ah, entendi Porque ela é mulher Essas coisas, sabe? Entendi É, bem desagradável É Então A época que eu estava lá Fazendo campo Foi uma época muito boa De aprendizado Da gente também Aprender a lidar É o jogo de cintura Porque sempre vai acontecer Não é só na agronomia Que tem isso Eu já até dei exemplo Para minhas amigas Isso tem em todas as áreas Que tem homens e mulheres Vai acontecer ainda Infelizmente Esse assédio Visual De Esse assédio De Ah, ela vai me ajudar a vender Moral, né? Moral, isso Moral É, acho que a mulher é importante Ela tem que se posicionar Acho que ela tem que Impor ali os limites A barreira E se mostrar ali Como profissional Que de fato Ela está ali Para prestar o serviço Para ser a engenheira agrônoma Que vai lá Desenvolver o trabalho no campo Acho que isso é muito importante E a gente tem que reconhecer Realmente mesmo Que a gente tem um ponto positivo Meninas Que é a habilidade na comunicação Às vezes Falar com jeitinho Mas não vulgarizando A situação Como as outras pessoas Querem colocar Às vezes Ah, vou levar ela Para falar com jeitinho Porque eu vou conseguir Vender melhor Não, a gente Reconhecer que a gente Tem essa habilidade De falar bem De conseguir ser mais educada Falar com jeitinho Usando a nossa técnica Usando o profissional Para a gente Não distorcer A visão feminina Seja qualquer área que for Não é só no agro, não Aí o agro A gente ainda Enfrenta Encontra muita gente Preconceituosa Tem um desafio Um pouquinho maior Mas está mudando Está mudando Já melhorou muito Acho que cada ano Que passa Acho que as pessoas evoluem A gente vai mais para frente Claro E acaba que Vamos deixando Essas coisas para trás É, já mudou a fita Já mudou a fita Virou a fita Já estamos em outros tempos É isso aí Letícia, mas se você não fosse engenheiro agrônomo O que você seria? Não consigo pensar em outra coisa Pedro Ah, então É sinal que achou Então a veia Não consigo pensar em outra coisa É isso mesmo Nossa economia está voltada para isso A gente Ah, já está muito envolvido na área Eu não consigo pensar em outra coisa Aí você consegue direcionando Dentro da profissão Outras áreas Mas assim Às vezes quando você era pequenininha Você tinha um sonho Às vezes ser bombeira Pilota de avião Eu pensava em fazer direito É Porque eu era meio brigona E aí Eu falava que eu ia ser ainda promotora de justiça Eu fui lá e Para brigar Prendeu os bandidos mesmo E em cima Não sei de onde Porque se brincar Eu nem sabia direito O que uma promotora de justiça fazia Eu também Eu também já tive uma quedinha com direito também Mas aí Trabalhei como office boy No escritório do meu avô De advocacia Até minha irmã é advogada Você conhece E aí Eu fui falar com o juiz Uma vez Eu estava de bermuda E eu detesto usar calça Eu só uso calça Porque tem que usar mesmo Porque eu gosto de usar bermuda Aí o juiz Não deixou eu entrar na sala dele Porque eu estava de bermuda Aí decidi Eu falei assim Não, nunca mais na minha vida Eu vou trabalhar com direito Nossa Mas nada contra O pessoal do direito Pelo amor de Deus Mas estava vendo É um exemplo De que a gente tem que se adaptar Às vezes para roupa O jeito de vestir Para o que faz Para o que faz Não tem jeito É verdade Bom Letícia Você contou para a gente Que você também teve Uma experiência De um intercâmbio Que não estava relacionado Ao agro De maneira direta Mas conta para a gente Como que essa experiência Agregou na sua vida Como que você enxergou Isso aí Para você Para corroborar Aqui o seu sucesso É Eu tive a experiência Também já depois de um tempinho No mercado de trabalho Eu saí de uma empresa Estava aí com Com dinheirinho aí Para fazer Para ter uma experiência Eu falei Cara, eu vou morar fora Vou ter uma experiência de vida Aí era o que eu queria Pincelar para vocês rapidão Que o intercâmbio Ele não precisa ser só profissional Boa Muita gente que tem vontade De morar fora Não precisa ser só na área Nossa, eu tenho que achar Uma fazenda para eu trabalhar Eu vou fazer um mestrado Não precisa A simples experiência de você Lidar com pessoas de fora A cultura Buscar se desenvolver em outro país Lidar com desafios Já agrega muito no nosso currículo Para a pessoa Na verdade isso não está escrito lá Que você lidou com pessoas Você teve desafios Mas está Está na entrelinha Está na entrelinha Que o intercâmbio fora Você morou com 50 pessoas diferentes Você teve que desenvolver amizades fora Teve que aprender a cozinhar Cozinhar Fazer sua comida Dar seus pulos Que desastre E trabalhar fora Porque o intercâmbio que eu tive Como não era na área do agro Não precisa ser na área profissional Para a Austrália Ele oferece o visto de estudante Você pode trabalhar tantas horas lá Então você procura trabalhos informais Que a gente nunca pensou fazer na vida Faxinar Garçonete Que é ótimo A gente ter essa experiência Para dar valor nas outras profissões Dar valor Nas pessoas Então assim galera Não se prende só ao intercâmbio profissional A experiência ela é válida Para você como pessoa Isso ninguém tira da gente O que vivenciou E... Isso até porque Essas funções Essas atividades aí que você falou Você também desenvolve habilidades comerciais Lógico Habilidades de comunicação Principalmente num outro país Onde você está enxergando a cultura De um outro povo Porque o brasileiro aqui é caloroso A gente senta Conversa Abraça Conhece de manhã De tarde Está em casa Achando churrasco Com o outro Bebendo cerveja Agora já lá fora é diferente A pessoa é mais sistemática A pessoa é mais sistemática E a australiana então Eu já ouviu falar Que é sisudo Que ele não gosta muito Assim De aproximação Ele é primo do inglês Da Inglaterra Foi colonizado por eles Eles são primos A bandeira é parecida Colonizados por eles Que legal É isso aí Então a gente não pode ficar Só bitolado Achando que o intercâmbio Que você vai fazer É só do agro Mas lembra que tem uma pessoa Aí atrás do agro Que é você Que você também tem que desenvolver Continuamente E envolve Várias inteligências Né Letícia Que inteligência são essas? É emocional Comunicativa De resolução de problemas Enfim Desafios Muita coisa envolvida Que a gente Você sai da sua zona de conforto Quando você está fora Do seu ambiente normal E é o tempo todo Você trabalhando Você É uma sensação muito boa Difícil São momentos difíceis Que você passa também Longe de casa Mas quando você sente Nossa Eu consegui lidar bem com isso Você cresce Você se sente assim Realizado Que legal Letícia E se você pudesse Dar um conselho Para duas pessoas Primeiro Para aquela que está pensando Em entrar na agronomia Hoje e a mulher E para aquela que acabou De formar E está indo para o mercado De trabalho Que conselho você daria para ela? A que está entrando na agronomia? A que está pensando em entrar Ah, a que está pensando em entrar É Olhar que realmente Tem um leque de oportunidade Não ficar bitolada Só em Às vezes em alguma coisa Porque A gente entra Ah, vou fazer isso E são muitos anos ali Que procura Diferentes experiências Que não fique pensando Só Ai Vou trabalhar com isso Porque Porque o mercado muda A gente conhece Pessoas diferentes Então você está Aberto a oportunidades Porque quando você Conhece gente Aparece coisas para você fazer Que nunca imaginava Roda muito, né? Roda muito Então nunca se fechar A oportunidade Você está entrando Está começando Se abra para tudo Conhecer de tudo um pouco Porque tudo é válido Uma hora ou outra Estágio, network Conversa sobre tudo Para saber de tudo um pouquinho Sempre você vai Ter alguma informação Para contribuir Acho que para toda profissão A gente tem que estar aberto Para saber de tudo um pouco Ter assunto com as pessoas Saber falar de tudo um pouco Legal E para aquela moça Que acabou de formar na faculdade Que está ali Naquele formei e agora O que eu faço? O que você diria para ela? Pensando na Letícia Que formou lá em 2016 E estava indo para o mercado de trabalho Continuar Aqui ainda não se encontrou Que está procurando Entrar no mercado de trabalho Não ficar escolhendo muito também Está aberta As oportunidades que aparecer Mesmo que não seja O que você sempre sonhou Vai, começa Eu falava Para estar no meio ali Movimentando Falava com a minha mãe Muito que a gente tem que estar Na vitrine A gente tem que estar Na vitrine para ser vista Continuar estudando Se não é o que você Não está fazendo O que você tanto gosta Que você sonhou Continue estudando Quando você quer Uma hora Você faz um network E entra naquilo Inglês Não deixe de estudar inglês Tecnologia A empresa que eu estou Hoje trabalhando A gente fala muito Da mudança Que a gente está passando Para o digital Só da gente Está tendo essa conversa Que já é uma mudança Já mostra Já mostra isso Que as coisas estão rodando online Então a pessoa se atualizar Para as coisas digitais Não ficar parada Fazer barulho na internet Você Infelizmente hoje Tem gente que fala Ah, eu não gosto de internet Não gosto de ficar Sendo blogueira Mas está movimentando Para isso E o inglês Eu achava Que eu nunca Ia precisar usar Fala Não, eu tive Minha experiência Para mim Onde que eu vou Colocar isso Na vida profissional Mas acaba que Que precisa Você tem um Quezinho a mais Ali na hora Te diferencia Na corrida Te tira da vala comum Porque tem uma estatística Que fala, Letícia Que menos de 2% Dos agrônomos Falam inglês de fato Isso tudo? Sabia? 98% não fala Então só de você Falar o inglês Por exemplo Você já está na frente De 98% Dos engenheiros agrônomos Já é um diferencial E a nossa profissional É global Hoje o Brasil Ele é o sítio Das grandes multinacionais Os grandes players Do mercado de trabalho Do agro Eles estão aqui hoje Quando a gente pega A Baia, a Corteba A Singenta A HL, o PL Enfim Em tanto de empresas E gigantescas Que elas são globais E você tem às vezes Reunião ali Que você tem que falar Com o líder global Com o cara que está lá Na Austrália Na Nova Zelândia Enfim E quem estiver preparado Para isso Vai alcançar aí Os melhores cargos Os melhores objetivos E a melhor remuneração Consequentemente Com certeza Não, e só o que a gente Está vivendo hoje Também mostra O quanto o Brasil Cresceu em exportação O mercado exterior A gente negocia muito Para fora Então o que impede Da gente pensar grande E falar Não, vou começar A... Vou só citar um projeto Que hoje a empresa Que eu trabalho A gente está desenvolvendo Um projeto de exportação De feijão Olha que legal São coisas diferenciais Não vai ficar preso Só na soja Cara, eu vou negociar Feijão com a Índia País vegetariano Predominantemente É, então sim Tem muita opção Tem muita oportunidade Se a gente estiver preparado Saber inglês Você consegue conversar Com o mundo inteiro E aí você falando Da internet Tem uma frase do Bill Gates Que eu sempre falo aqui também O pessoal acho que Já até cansou de escutar Que no futuro Não muito longe Coisa de 5, 10 anos No máximo Vão existir dois tipos De negócios Os que estão na internet E os que não existem Ó Então assim A gente tem que estar na internet Tem que estar movimentando Ah, mas eu não gosto De ser blogueiro Isso aqui Cara Tá lá no dia de campo Faz um storyzinho Faz uma postagem no Instagram Se vende Porque as pessoas Muitas vezes Hoje os produtos agrícolas Quando eu falo de Seticida, fungicida, adubo A diferença deles Estão muito poucas Os produtos estão muito bons A tecnologia está muito evoluída Então o produtor As pessoas estão comprando o que? Experiência Estão comprando a outra pessoa Então você vai ter que se vender Você mesmo tem que se vender Não é vender o produto Porque o produto vai ser A consequência do seu relacionamento Que você vai construir Você acredita nisso? Até acredito muito E eu já imagino assim Como que a nossa venda Daqui a 10 anos vai estar? Eu tive essa conversa Esses dias na empresa Que se hoje O modelo de venda Já mudou bastante Imagina Daqui a 10 anos A pessoa vai estar comprando online No site Vai estar nem vendo a cara Não vai nem estar vendo o produtor Então o que você tem para oferecer? O seu serviço O seu posicionamento técnico O seu diferencial E o se vender Não é só para quem é vendedor Você tem que se vender Como profissional Como pessoa Se vender como uma pessoa Alegre Divertida Que gosta de se relacionar Com pessoas Que é fonte de informação Até porque se você não vende O produto Você vende sua hora Exatamente Tempo é dinheiro Bom Letícia Então tá Muito obrigado Pelo seu tempo Obrigada Por vir aqui Nessa bela manhã De sábado aqui Está um dia bonito Hoje Aí nós vamos dar uma caminhada Agora né Aproveitar É O pessoal tá colhendo muito Viu também Agora Ainda bem que a Ativa Deu uma trégua Para a turma conseguir colher Eu acompanhei você Vai sair uns vídeos Daqui a uns dias É coisa boa Pessoal então Quem quiser encontrar Letícia aí nas redes sociais Como é que faz? É no Instagram Arroba Le Underline Linhares Eu vou botar aqui Em cima dela Para você ver Tem lá Uns fotinhos Da época que eu viajei Coisa boa Que legal Então se você está até aqui Inscreve no canal Deixa seu like Comenta e compartilha Eu sou Pedro Maia E esse é o canal Estrada de Chão Obrigada